E falar um pouco de novo assunto, foi a cidade que me adotou. Eu não sei explicar, mas nasci no sul do Rio, eu sou aqui, como originalmente em Cascadura, e depois eu na década de 70 morei aqui em dois anos, minha tia e minha mãe estão ali, aqui no bairro da Posse, tinha 5 anos de idade, 75 ou 45 anos. Depois eu aí em 34, a gente voltou a morar na bachada, fomos morar novamente no sul do Rio, mas nunca perdi o vínculo com o Novo Posse Sul, com o Pachado Fluminense. É carne para o negócio. Eu faço aniversário dia 15 de janeiro, aniversário do dia da cidade. Então, parece que nasceu já com algo que ligava essa terra e que a gente tinha apaixonado, de alguma forma. Eu não sei explicar porque essa ligação foi baixada. E a gente, na relação, na construção da Concausa, na relação dos seus direitos humanos do Brasil afora, o que é interessante é que a gente, todo lugar que tinha, tinha referenciado o combate da Fluminense, alguns ainda com preconceito da região de terra, ser uma terra violenta, mas, muitas vezes, reconhecendo o protagonismo da instituição de construir uma coisa nessa terra que, em ter, seria tão difícil. Então, eu sempre tive orgulho de estar, às vezes, em alguns lugares do Brasil, na própria Fórum Mundial de Direitos Constitucionais, que falou assim, em 2013, e saber como a instituição estava baixada. Então, a gente levou essa dita positiva para lá, apesar da gente ter uma construção, às vezes, em cima de coisas muito duras, muito difíceis.